Raise your glasses up, make some noise for more, give me more Salve galera em Naruto, tranquilo como grilo? Aqui Kim, fala Mad Max E no vídeo de hoje estou aqui para mostrar a minha continha, o servidor 1554 aqui não é minha, a minha conta aqui não é minha Mas patrocinador, faz tempo que eu não gravo aqui né, então tipo, como ficou a minha conta Então é isso que eu queria mostrar, depois de um mês de servidor praticamente, um mês e dois dias Estamos aqui com o level 48, com 12k e 600, com quase 13k de FC Então a meta, estamos dentro da tabela Mas ainda falta sistemas para upar, então em um mês Não dá para dizer que eu sou um tranca level Muito menos em, no nível que eu estou Eu estou um pouquinho abaixo do que eu deveria estar, sim Mas como a gente está no, 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 é, upando como um free, trancando o level A gente vai perder, não vai estar certamente na tabela Porque para entrar na tabela, eu precisaria estar um pouquinho mais, é, mais abaixo do meu nível Mas eu estou upando, para não ficar tão para trás do servidor também, né Porque eu vou sentir falta disso na BDS Quer dizer, se a gente falta não Eu vou perceber a diferença na BDS evidentemente, porque ainda não estamos em servidores É, e quando passa 50, a gente vai melhorar algumas outras coisas É, aqui eu estava juntando uns, uns recursos Mas o, o Elton entrou na conta e gastou algumas coisas aqui Ele está pegando veste A gente pegou veste aqui, ele levou a veste no nível 2 Então, não foi de todo ruim Isso dá força Ah, as coisas que eu estava em dúvida de pegar, ele pegou roupa Então também não está de todo ruim É, aqui nos, eu não, eu não ia gastar cupons aqui Eu ia esperar até o final do evento Para gastar os cupons É, se fosse necessário gastar Mas ele acabou entrando aqui, eu acho que foi hoje ou foi ontem Muito provavelmente foi hoje Para pegar o preg de roupa Então, eu vou continuar fazendo o que ele está fazendo aqui Porque o nosso foco aqui é FC Né, então O selamentos, ele gastou Não sei porquê, não entendi o motivo A gente não está conversando recentemente no WhatsApp Ou no WhatsApp já no Discord Ele estava, ele estava no quartel Então, eu não sei o motivo pelo qual ele gastou os selamentos aqui Mas eu vi que pegamos um Pen Né, o Pen Asura Então, assim que tiver Uma, ou tiver um level E tiver talento, tipo liberar uns talentos aqui embaixo Eu vou começar A trocar meus ninjas principais E usar o Daraeda finalmente Com o Pen Asura Né, temos o Ridan também Que veio no baú E veio esse daqui também, ó Esse maluquinho aqui Né, então Sassouro também veio no grátis Então, temos bastante ninjas Para começo de sério Dá para aqui Dá para usar Outras coisas Não tem muito o que falar Porque realmente Como se tranca a level A gente não faz muita coisa no jogo O que eu faço no jogo Quando eu entro nessa conta É transporte e saque Que já faço nas últimas Ontem eu acabei esquecendo de fazer Foi só um transporte Eu sei desculpas aí Mas Com o Pen fica lindo Ele acabou que Eu fiquei meio desanimado Mas já parece que está melhor Mas ainda dá umas Bugado do nada Do além Enfim Então Vamos Vamos fazer as coisas aqui Devagarzinho E é isso aí Beleza? Então Eu estou esperando O que eu estou esperando A gente preocupar Eu estou esperando A galera começar Não começar a parar Porque já tem gente parando Sendo sincero Já tem gente parando aqui Mas se você for dar uma olhadinha aqui Tirando os cash do servidor A galera está com uma força Entre aquilo que eu falei No vídeo Da tabela O vídeo da tabela Está aqui na descrição Aqui no card Né? Leva 60 65 70 A galera está parelho 27k 28k Então É padrão Isso de servidor Tá ligado? Que tem Opa Quem Ruxa level mesmo Pega a força depois Tá padrão Mas você vê Mas você vê Que o level Do 50 Para baixo Já começa a cair E tem muito level E tem pouca força Então É isso que eu não queria fazer Nessa conta Tá ligado? O top 100 Tem 22k de FC Level 62 Então Já está Abaixo da média Que deveria Dentro de um mês De servidor Né? Então você pode ver Que o cara Ou está desanimando Ou está lupando Força devagar demais E aí Ainda tem uns Tranca level aqui Tem um level 40 Eu preferi não upar Né? Porque eu quero upar O máximo no sistema possível Eu peguei meus magatamas Nível 3 Nível 4 Vocês viram em vídeo isso É Algumas magatamas Estão no nível 3 Aqui ó Algumas no nível 4 Então Estou deixando isso quieto Tem magatamas nível 5 Para incrustar aqui Finalmente É Eu não sei Se foi eu que peguei Se foi o Elton Mas se foi ele É O bom que ele deixou Para mim fazer Então A gente faz assim Quebra Os magatamas De nível Máximo Vai deixando Tudo parelho O que não der Para colocar aqui Vai passando Para o segundo movimento Não upa Não upa demais Um movimento só Tá ligado? Deixa equilibrado O bagulho Magatama É assim que se upa Magatama Não deixa um movimento Muito destacado Em magatama E deixando os outros Cagados Só Acho talvez A de Injutsu Que eu deixei aqui No main E aqui no Estava nível 2 Aqui nesse No 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 Gai Né Mas eu coloquei nível 3 Para ganhar força E aqui também E aqui eu coloquei Tudo nível 3 Então se eu for Estava com a magatama De novo Vai ser no Iruka Com essa alpazma Magatama De Injutsu Pedras A gente só liberou O mesmo sistema Não gastamos chaves Porque agora Toda Toda Moeda da lua Para o próximo evento Eu queria gastar 2k Mas eu acho que Eu não vou conseguir Depois que eu estou Rushando um pouquinho Mais de level Para fazer Eventos que deem Moeda do sol No caso O patif Libera level 49 Eu poderia Rushar as quantas 7 Para fazer 3v3 Mas não é Minha ideia Porque 3v3 É uma coisa bem chatinha No começo do server E só Deus me livre E esse ninja aqui Não vale muito a pena Esse ninja aqui Não vale muito a pena Ir atrás dele É só de coleção mesmo Então eu não quero Ninja de coleção Na minha conta Pelo menos não Por enquanto Eu quero ninjas Que eu vou usar Então Deidara A gente vai usar A gente vai usar O Izuna A gente vai usar O Pain O Asura Pode usar o Ridan Também Mas enfim São ninja que vão dar bom De alguma forma Na conta Né Para trocar um pouquinho Sua culpa Já está meio Bem manjada Mas ainda dá Até que dá bom Consegui ter umas vitórias Na arena ainda Na arena na UZ Mesmo está para cumprir missão Então eu tenho muito ninja De primeira vitória Aqui também O que eu preciso É apenas O pau um pouquinho De level Para liberar passivas E o próximo passiva Que vai liberar É level 55 Né Passiva daqui de baixo E O passo para 50 Para liberar Invocação Então eu estou indo Atrás agora De level 40 Ou 59 Para justamente Fazer isso Né Liberar as passivas De invocação E ganhar um pouquinho Mais de força Com outros sistemas Que é pedras E invocação As roupinhas Estamos indo Atrás também Pelo que vocês estão Vendo aqui Né Cadê a roupinha É Não temos Nenhuma roupinha ainda Mas estamos Farmando aqui Os frags de roupinha Conforme vai dando Nos eventos Ninja Eu estou deixando Os vinhos Ninjas indo grátis Mesmo Tipo Não estou Atrás de ninja Por enquanto A gente vai sim Atrás de alguns Ninjas Mas não são Eu já tenho Um foco na mente Que é O nosso O famoso Cacaste Da dedada Né O Cacaste Taradão Mas vamos Atrás dele Já temos Alguns frags dele Aqui Cadê Aqui ó É Farmamos no free Esse frag aqui Ó Tá ligado Vai demorar um pouquinho Vai Porque ele é Um ninja De 17 Caricupons Barrelingote Então Vai demorar um pouquinho Mas quando a gente Pegar ele A conta Vai estar Bem estabilizada Para usar ele De primeiro movimento Essa é a ideia Então Por enquanto Não dá para usar ele Não tenho força Para isso Também não temos Uma construturada Para isso Estamos estruturando A conta Atrás de força Focando já Um ninja de primeiro movimento Que vai ser o Cacaste Né Muito provavelmente Lá pelo level 60 A gente pega ele E já usa de primeiro move E em seguida A gente vai pegar Atrás A coronai verão Né O meu foco aqui É pegar esses ninjas Assim De controle E dano Eu não tenho A coronai normal Mas eu vou Quem sabe O que der Para pegar A coronai verão A gente vai pegar Fregs dela Na verdade No tabuleiro Mas quando eu vi O Elton já tinha Pego roupinha Então Também não foi Tudo ruim Né Mas enfim E é assim A rotina de Troca level É essa É entrar no jogo Fazer as coisas básicas E vazar Eu ainda não fiz tudo Aqui ainda Então no meu vídeo Não era para isso Não era para mostrar a rotina Mas sim Mostrar como está a conta E qual é o planejamento No futuro Com essa conta Beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E é nóis 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 Obrigado.